o cara é muito bom tá tudo aqui tá tudo preso aqui comigo boa gata oi os caras tá mandando você andar na loja tá achando que caiu que tá jogando um bote no seu lugar é manda ver quem tem mais dano lá é o bichete eu tô com mais dano legal já valeu 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 acabou meu kit o nosso leozinho eu ia cair no beijo dos caras e eu vou ter que ficar aqui em cima e aí eu vou de capa de capa de capa de capa de capa eu tenho que fazer tava morto E aí o bora gato já era para ter fit gila muito tempo irmão e usa para fora E aí E aí E aí e aí não tinha bala não ai ta amassando, esbagaçando os platinhas o galera vai ter feito aquele gelalé há muito tempo vai na boca lixo ai meu deus do céu vou babar não mano agora eu fiquei empuviado eu vou treinar essa semana de 17 não mano eu não aguento mano eu fico puto com vontade de fiar o dedo no cu desse filho uma puta eu não aguento cara dei capa no marcado ai nossa entrou tudo entraram deitei um dei capa no dei capa também deitei outro ta tudo em cima só esperar descer é não ninguém sobe ta ai ta ai ta ai já cada um olha o cut eu olho aqui olha o checha fica ai vai la pra sua posição moleque da puta fica la você não vai arrumar nada cara fica na sua posição fica na sua posição não não sai dai né não sai dai não sai dai fi do aégua raud nosso raud nosso olha o quarteto olha o quarteto ai um quarteto na casa um quarteto mais desse ninguém é gringo filha da puta puxa ai entraram pra casa de novo aqui no quartinho os gringos puxa ai meu gato o mais fazendo o mesmo pra ele o追zer vai passar pela porta ai oh eu tô aqui oh desceram e aí morre filha da puta morre filha da renda morre Findua Amor The findua Amor ta aqui bosta Ah, tá montado. Cara, tava montado. Pô, é a hora da reviravanche, hein? Nossa, agora é a hora do lanche, hein, mano. Na moral. Eu confio na hora do lanche. Quem confia na hora do lanche de Itaú, mano? Eu e você, Gato, achando como... Você viu, mano? Estrategia, caralho. Porra. Fica a morrer pago. Esses bosses, é tudo lixo, rapaz. Esqueci de fazer mais jogo do que o normal. Vem comigo aqui, ó. Vou nerdar. Vem comigo. Quem vem comigo? Recuado, time. Não esquece. Recuado. Tem um lá atrászão, mano. Tem um na casa azul e tem um aqui na biblioteca comigo. Só mantém, tropa. Só mantém, velho. Oh, o Aquiles tá fudido. Vai subir, néuzinho, na casa ou não? Me dá pé aqui. Aqui, Xixi. Pega aqui, ó. O Aquiles tocou direita! Eu vi. Tá subindo lá na direita. Olha que desgraça. O Aquiles já me deu uma bala do demônio. Não, deixa, deixa. Ó, tem cara aqui em cima da casa já. Em cima dessa casa. Em cima dessa casa. Já tô avisando, Edzão. Você vai tomar bala. O Aquiles já tá lá na nossa base. Aquiles já tá lá na nossa base. Então, você já tá muro. Porque você vai tomar da direita daqui de cima da casa. Atirando aí. Tá atirando em mim. Passou dois! Baquei um! Tomei da direita. Tomei da direita. Tomei da casa. Primeira blood. Mano, ele não saiu, velho. Eu dei muito capa no cara lá atrás, mano. Mas se perra... Ah, mano. Ô, velho. Essa deserta vai ser proibida, esse demônio, velho. A gente não consegue trocar uma bala, velho. Na moral. Porra, junta quatro caras que jogam bem. Acabou o round. É, mano. É só tirar a bala pra dar saindo esse gatinho, então. Quita, gato. Boa, boa, gato. Mentira os dois. Quita, gato. É, velho. Cadá o caralho. Vou matar os quatro. Minha, levanta um. Caralho, no soco, gato. É, vem dar soco, gato. É, vem dar soco, gato. É, vem dar soco, gato. Gatou, gato. Ai, ai. Vai, gato! Pode vir, caralho. Grigalhada lixa da porra. Vem, caralho. Vem, porra. Já bateu de fim de uma égua. Tudo fraco. Sabe nem falar português. Escambada de lixo. Filho de uma égua. Ai, você tá passando mal. Menino mapa, menino mapa. Tentei levar de sério, mas não consegui. Vai, Gelsus, filha da puta. Ó, o bandeirão tá lá indo, gato. Tá lá, meu. Eu que deixei lá. Tudo aí, ó. Tudo aí, ó. Marquei um. Marquei de novo. Avan... Oh, deixou tudo aqui, deixou tudo aqui. Tudo uxando. Tudo no meio da casa. Tô rilando, tropa. Tô rilando. Tô rilando. Deu um. Eu tô dentro da casa. Não, veio outro. Vem cá pra dentro. Uma bala no outro, uma bala no outro. Ei, não estou... Ei, eu já tô aqui. Hoje eu tô com pulmão, caralho. Ah, leva o fulão neles, porra. Faz gel, seus porra, faz gel. Quem vai nerdar em cima do telhado? Eu. Quem vai comprar rambão? Quem vai comprar rambão aí, caralho? Eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. Comprei, comprei, comprei. Eu vou entrar dentro, eu vou abrir pra casa verde aqui, ó. O dado não caiu. Decapa nu, estão ruchando o meio. Estão tudo no meio, estão tudo no celeiro no meio. Entraram dentro do celeiro, subiram, subiram, subiram. O Aquiles tá na garagem, o Aquiles tá na garagem. Gelou o Aquiles. Aquiles tá na garagem, Leozinho. Beleza, tem três. Tá atrás da árvore, tá atrás da árvore. Cuidado que eles vão ruchadão, eles vão ruchadão. Tem que se posicionar pra achar eles. Deu meu Aquiles. Deu meu Aquiles. É virada, calma, calma rapaziada. Eu também tô em cima do celeiro. Não precisa ruchar não, mano. Só fica embaixo aqui, ó. Na parede, mano. Tá os três celeiro? Em cima, em cima. Tá os três em cima. Não rucha não, Xexo. Calma. Tô embaixo, porra. Ó, ó. Eles vão querer matar aí, ó. Cuidado, cuidado, Leo. Cuidado, Leo. Xexo. Ó lá, ó lá, ó lá. Eles vão conseguir subir na escada. Eles sonham na escada. Ó lá, ó lá. Xexo. Oi. Eu vou olhar aqui a caída de trás aqui, beleza? Alguém olha a portinha aqui, ó. Eu tô na frente. Olha aqui, Leozinho. A portinha, Leozinho. Filha da puta. Ó, ó. Escuta, gato. Escuta, gato. Se tu ficar atrás dessa porta aqui, eu já tô de côvida aqui de cima, mano. É, isso que eu vou fazer. Só tô olhando a traseira aqui pra não pular ninguém e pegar a noite por costa, né? Se quiser o óleo, se quiser o óleo. Eu tô olhando aqui, deixa comigo. E ele vai vir, hein? Vai vir, vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Oi. O Edzão, fica de olho na frente, então. Tô na frente, tô na frente. Não sai dali, não, bochecha. Ó, bochecha, fila de uma puta! Tá! Eu tô aqui, mano. Tô aqui olhando a escada. Se descer, ele já vai tomar. Botou gelo. Fizeram gelo feio ali. Vamo descer, vamo descer, vamo descer. Desceu, desceu! 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 Volta, gato! Volta, gato! Volta, gato! Pra minha visão! Pra minha visão, gato! O cara tava safe. Já tem dois. Ai! Chupa meu pinto, caralho! Eu tenho regedite! Ó! Mano, eu deixei muito miado, velho! Ó, ó! Escuta, escuta! 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 Todo mundo para na janela das casas aqui da frente, que eles vão entrar dentro da casa e barruxar, mano. Puxa baobau, mano. Eu puxei baobau. Eles tão de baobau. Tem bala SMG, bala SMG, bala SMG. Eu tenho. Dropei 30 aí, ó. 30, 60. Vocês tão de baobau? Ah, não tem dinheiro. Puxei baobau. Baobau, não. Puxei, eles tão puxando? Não, tão não, mano. Tão? Ó, aqui ó, aqui ó. Para a janela, para a janela. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Estão aqui, na portinha. Marquei um. Dequei um. Boa. Boa! Boa! Puxou! Puxou! Puxou dois aqui, gato. Dois! Nossa, um cara jovem com mim, velho. Tem dois aqui dentro. Dois aqui dentro. Técnico! Está pela parede, Cecho! Pela parede. Estou salvando o leozinho. Boa. Estou salvando o leozinho. Estou salvando o leozinho. Estou salvando o leozinho. Estou salvando o leozinho de novo. Estou salvando o leozinho de novo. Boa! Boa! Boa. Ah, mano, tava aqui dentro, véi. Aí, aí, ó, pulou, 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 marcado. Tá meando, tá sozinho, tá sozinho. Rasca, rasca. Me levanta, me levanta, gato. Me levanta pela parede, pela parede, gato. Pela parede, gato. Cadê o gato me levantando esse demônio? Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá aí dentro, tá aí dentro. Calma, relaxa. Acabou as balas. Recava nele. Boa decisão. O que é o que é? Chupi, tá calaca. Isso, eu queria. O que é isso, é o gato amarrado, velho. Amassem, amassem, não dá. É doente, cara. Leozinho, pegue no besta seu pai, Leozinho. Bora, é hora do show! Calma aí, calma aí. Vindo a égua! Grigo, vindo a égua! BH, quer jogar, BH? Deixa eu jogar o oizão. Ou não tem vácuo?